Eu sei que muitos de vocês gostam muito de item grátis aqui no Roblox E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês 10 novos itens de graça aqui no Roblox São um total de 4 mapas que a gente vai estar entrando E o total de item grátis são basicamente 10 itens O primeiro mapa que a gente precisa estar entrando é o mapa da NFL, galera Você entrando nesse mapa, simplesmente você ganha um item de graça Que é uma caixa de leite, certo? Um suco de leite, aí você pode estar ganhando de graça só de estar entrando no mapa da NFL Só tem um probleminha, galera Esse mapa da NFL você não consegue estar jogando ele Você é quitado, o mapa muito provavelmente foi finalizado, foi fechado Mas o mapa ainda está aberto, então só de você estar entrando você já ganha o item Então não tem muito o que fazer, é só isso mesmo que você precisa estar fazendo Mesmo que você seja quitado, você ainda ganha o item É só você verificar no seu inventário que o item vai estar lá O segundo mapa, galera, também é muito fácil de você estar ganhando O nome do mapa se chama Experiência de Corrida McLaren F1 Esse mapa é o mapa que você precisa estar entrando São quatro itens nesse mapa e para ganhar é muito simples Você vem até aqui nessa direção, vem aqui na esquerda e vai ter esses dois capacetes, galera Você interagindo nesses dois capacetes, simplesmente você ganha um item de graça São um total de dois emblemas que você vai ganhar Mas olha só que interessante O item da esquerda, o capacete da esquerda São dois itens que você ganha O item da direita, o capacete da direita São dois itens que você ganha, certo? Então basicamente são quatro itens de graça que você ganha Só de estar coletando aí no mapa, muito simples e muito fácil O terceiro mapa, galera, também é muito fácil de você estar ganhando Ele se chama Espaço Comunitário Roblox Para ganhar o item, galera, que basicamente é um chapéu Esse chapéu que você vai estar ganhando Basta fazer um keys que são quatro moedas espalhadas pelo mapa Que você vai ter que encontrar É muito fácil, só de você entrar no mapa Já vai ter uma seta para você seguir Onde essa seta vai dar a localização onde as moedas estão Então é só você pegar as quatro moedas Então você vai na primeira moeda, você pega ele Você vai na segunda moeda e também pega Você vai na terceira, pega Vai na quarta Quando pegar as quatro moedas e ficar 4 barra 4 Você ganha um emblema e pronto O chapéu vai para a tua conta do Roblox Esse é o processo de você ganhar este item de graça Agora o último mapa, galera, vai ser um mapa chinês Um mapa do Luobu Não tem como eu pronunciar o nome desse mapa Porque o mapa é totalmente em chinês, certo? Mas lembrando O link de todos esses mapas vai estar na descrição do vídeo para vocês Então é só ir na descrição e clicar no link do mapa que você quer fazer o evento E pegar os itens de graça, certo? Neste mapa, galera, chinês Você ganha quatro itens grátis São itens de loja E para ganhar você simplesmente compra o item com a moeda do jogo A moeda do jogo são os robôs, galera Vai ter uns robôs espalhados pelo mapa Você encosta nesse robô Pronto, você coleta uma moeda Que no caso é um robô E cada item, galera, tem suas quantidades específicas Para poder estar comprando o item Então o primeiro item é basicamente 10 robôs Então se você tiver 10 robôs, você pode comprar ele E pronto, você ganha ele E o segundo item é 20 E aí depois 30, 40 e 50, certo? Essa é a quantidade de você estar ganhando aí Os itens específicos São quatro itens de graça neste mapa da chinês Você só fica jogando, vai pegando os robôs Quando tiver já a quantidade, você compra o item E esse é o objetivo de você ganhar esses quatro itens de graça Muito simples e muito fácil Só é um pouquinho demorado Porque para conseguir a quantidade de comprar esses quatro itens de graça Dá um total de 120 robôs que você vai precisar Para poder estar ganhando os quatro itens de graça O primeiro item são 10 robôs Então você consegue estar pegando ele Depois vai ser mais 20 robôs Mais 40 robôs e mais 50 robôs Dando um total de 120 robôs Que você vai ter que pegar espalhado pelo mapa Então demora um pouquinho Mas é muito fácil, muito simples O mapa é muito leve e funciona Tanto para celular, tanto para computador Então vale muito a pena você estar pegando esses itens de graça São itens raros, galera E agora disponível ainda no Roblox E são muito fáceis de estar ganhando todos esses 10 itens de graça São cabelo, são espada, são chapéu Itens muito top Então se você gosta desse estilo de vídeo Deixa o like aí no vídeo, certo? Comenta nos comentários Mapas que você ainda acha que está disponível Para estar pegando Que você ainda não conseguiu pegar Para eu poder estar testando E estar mostrando para vocês Muito em breve vou estar postando mais vídeos Nesse estilo, galera De itens grátis nesse nível Então se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aí no canal Ative o sininho, tá certo? Que eu estou sempre gravando esse estilo de vídeo Até finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês consigam pegar todos esses itens Que é muito fácil Valeu, falou E é nóis, galera E é nóis, galera Legenda por Sônia Ruberti